Fala meu povo, olha eu aqui de volta, pra quem não me conhece, meu nome é William, Hugo Gata Loira e o nosso order de juice de hoje é bem especial, a gente vai falar de Black Friday e pra isso eu trouxe aqui os meus amigos da InteriPost, seja bem-vindo ao order de juice de hoje, Chris Dorner Valeu William, prazer estar aqui Prazer é todo nosso, seja bem-vindo também, Jordan Valeu gata, cabelinho na régua como sempre Ah, tem que estar né Conta pra gente um pouquinho aí sobre vocês, como é que vocês pagam seus boletos, como é que se paga a cerveja Bom cara, eu vou começar, depois o Jordan acompanha, eu tô na InteriPost desde finalzinho de 2019 cara, é assim que eu pago meus boletos, ganhamos o povo lá Hoje eu tô como arquiteto de soluções ali do grupo InteriPost né, a gente agora virou um grupo, então a gente tem InteriPost, pega aqui a Agile E pra fazer todas essas integrações, esses produtos, a gente entendeu que precisava de uma pessoa pra estar deslumbrando né, essas integrações todas Então eu tô assumindo esse papel pra integrar agora o grupo InteriPost E cuidar ali dos nossos sistemas e das nossas APIs, pra tudo atender os nossos clientes da melhor forma possível Legal Eu sou o Jordan aqui, eu tô três anos e meio na InteriPost, sim, sou um dos mais velhos lá Eu sou o que mais apoia pro Christian aí né, a gente brinca né, de segurar os tijolos ali de brumadinho Pro pessoal conseguir construir uma barreira nova aí, impecável ali pra gente passar várias Black Fridays aí sem ter dor de cabeça, tomando cerveja Tomando muita cerveja né Só deixando o sistema trabalhar pra gente, a gente não ter preocupação nenhuma Comecei como QA aí, agora vim pro time de SR aí, quando o William vem com a gente aí Estamos aí trabalhando pra melhorar os sistemas e dar um apoio pros devs aí Legal Pessoal, o Evandro ele já teve duas vezes aqui com a gente, mas conta um pouquinho da InteriPost pra quem não ouviu os outros episódios O que que faz a InteriPost? O que eu costumo falar em, assim, bem resumido é a interface entre o e-commerce e transportadora Bem resumido, assim Então, a gente dá suporte a toda a parte de cotação, assim, de frete Depois a gente vai falar um pouco do que que é, quantos requests a gente recebe e o tempo de resposta que a gente tem que ter com esses e-commerce Mas é basicamente, a gente consegue cotar em todas as transportadoras, dá pro, assim, o menor prazo ou o mais barato, assim, em menos de 100 milissegundos A gente faz toda a parte de gerenciamento de pedidos, né, pedido de compra Depois que ele sai, vai pra transportadora, a gente faz o despacho também, integração com a transportadora Faz o trekking, igual tem lá nos trekkings dos Correios Quando o pedido sai do AliExpress, fica 30 dias em Curitiba, a gente fica lá todo dia vendo se teve atualização ou não Aí depois que fez o trekking e saiu pra entrega, a gente consegue mandar notificação, essas coisas Em resumo, a gente dá todo o apoio, assim, pro e-commerce e deixar o cliente feliz Legal, só tudo isso, né? Só tudo isso e um pouco mais Vamos falar de Black Friday O que é uma volumetria de Black Friday pra InteriPost? O que é uma volumetria normal, né? E o que é uma volumetria de Black Friday? E o que vocês viram aí? Vocês já passaram por algumas Black Fridays com a InteriPost? O que vocês viram de mudança aí de uma pra outra? Vamos lá Eu trouxe alguns números aqui, só pedindo passar pra gente Acho que o número normal de cotação pra gente, cara, tá em torno ali de 50, 60, mil cotações ali por minuto Esse é um número ali praticável durante o dia À noite a gente tem uma diminuição do volume, mas nós somos 24 por 7 Então não existe nenhum tipo de pausa, não existe nenhum tipo de horário onde a gente possa ter downtime ou coisa do tipo, né? A latência dessas APIs costumam ser entre 16 milissegundos Então entrar na nossa load balancer, vamos dizer assim E sair 16 milissegundos nessas APIs de cotação Aí depois tem algumas coisas de internet, né? Então o cliente sente um pouquinho mais que isso, claro Falando de Black Friday Nós estávamos preparados pra atender facilmente ali de cerca de 250 mil cotações por minuto Nesses números Chegamos num pico durante quinta e domingo Que é o período mais complexo da Black Friday De aproximadamente 120 mil requisições O uptime foi 100% em todo o período E o total de cotações eu trouxe aqui A gente teve mais ou menos 186 milhões de requests Na nossa API durante esse período Durante 4 dias Durante esse período a gente teve quase 3 mil pedidos, né? Que são aqueles pedidos de entrega Que o Jordan comentou De despacho, que é essa comunicação com a transportadora Pra falar, vai lá, pega o pedido, leva em tal lugar, etc Foram cerca de 16 milhões Uptime em todos os sistemas 100% E pra OLX nós tivemos um caso Que é um caso um pouquinho especial, específico Nosso Nós temos em menos de um minuto Esse recebimento Desse pedido Todo o processamento em cima dele E a notificação Para a transportadora Falando, olha, vai lá em tal lugar E qual é tal pedido Que depois entrega Para o nosso consumidor final Ô Cris, quantos pedidos foram? Você falou, acho que 3 mil ou 3 mil? 3 milhões Durante esse período 3 milhões durante esse período E outro desafio aí Que o Que o Christian comentou também De latência de internet Que a gente tem vários clientes Que ficam na Virgínia Então a gente teve que subir o ambiente Em São Paulo Para os clientes normais E outro para a Virgínia Mantendo os mesmos padrões De tempo de resposta e tudo Sincronismo de dados Hoje vocês rodam multi-cloud A gente está Hoje é multi-região Partindo para o multi-cloud Ah, legal E nas duas regiões Chega nesse Nesse tempo de De resposta bem agressivo O padrão se mantém De qualidade Na Virgínia Por questões da AWS A gente consegue até números melhores Eles têm alguma networking ali melhor Algum rabiamento Eu não sei Mas a gente consegue até Tempos melhores De response time Do nosso load balancer Ou até fazendo a mesma Que eles estão por fora Dessas APIs Você comentou Das mudanças Que a gente vem sofrendo É interessante ver essas mudanças Porque na primeira Black Friday Que eu participei Lá em 2019 A gente via Muito focado Durante esse pico Durante esse período Esse período Era muito importante Quando eu cheguei Não se falava muito De Black Friday No começo do mês Em termos de requisição Não mudava Do nosso ambiente normal Então no início De novembro E etc Esse é um padrão Que vem mudando Então agora No início de novembro Final de outubro A gente já vem sentindo Um aumento de volume Isso fora os testes Que os nossos clientes Estão executando Então o volume Agora de Black Friday Ele vai Praticamente o mês Inteiro de novembro E aí a gente vai O volume Só vai agora Migrando de módulos Então a gente vai Até O término Da Cyber Monday Batendo forte Na nossa API de cotação E depois desse período A gente ainda tem que lidar Com os pedidos em aberto Então a gente ainda tem Um volume grande ali Até beirando Dezembro Ou estendendo um pouco mais Nos outros módulos Trabalhando com um volume Ainda Consideravelmente alto O comportamento Que a gente vê No decorrer dos anos É que Quando eu entrei também Era muito na virada Da Black Friday E o que que isso ocasiona Tanto pra gente E nos nossos clientes Pô Se ter uma virada Num dia assim Tem muita chance De dar errado Então era Cliente caindo Da gente ia ver Ela parou de fazer cotação Ia ver Era o site Do parceiro Que caiu Você via O site dos concorrentes Ali Dos nossos parceiros Caindo também O pessoal reclamando No Twitter Ela xingando muito No Twitter Que o site Não reclamava Aí o que que o pessoal fez Ah não vai ser Black Friday No Brasil É o Black November Então eles antecipam As promoções Pro começo do mês Falar Esse preço Não vai mudar Pra espalhar Essa carga Aí nesse último ano Se você for ver No período Da Black Friday É mais o pessoal Pesquisando o preço Que a cotação aumenta E as vendas Meio que Se mantém No mês inteiro E o engraçado Dos anos anteriores É que Quando subia O volume Da Black Friday Continuava Pro Natal E no ano seguinte Continuava Então a gente fazia O scaling das máquinas E mantinha Pro próximo ano Esse ano Foi um pouco diferente A gente fez Um puta de um scaling Pra BF E agora normalizou Na virada do ano E outra coisa Que influenciou Bastante as vendas Online Foi a pandemia A gente achou Que ia cair muito As vendas Com pandemia Com crise Mas A gente viu Que as lojas físicas Sofreram bem mais E o volume Das vendas online Aumentava Justamente Ao contrário Vários Black Fridays No início da pandemia A gente achou Que ia ser bem pior Que do ano passado E foi bem maior E cada ano Aumenta mais Legal E o que você estava falando Sobre calendário Com clientes Você também comentou A gente via Os sites dos clientes Caindo E vocês de pé Isso me chamou A atenção É bem É bem bacana Mas como é Planejar uma Black Friday Porque Bom Sei que vocês Atendem vários E-commerce Vocês tem vários Parceiros Vários clientes E ainda realizam Os testes de cargas De vocês Como que é Organizar tudo isso É mais complicado Organizar isso Do que a virada Da Black Friday Que a gente Tem um monte De clientes Que querem fazer Os testes Em produção Então tem que Tomar muito cuidado Com o agendamento Com volumetria O principal problema Desses testes É saber qual é A volumetria certa Tem cliente Que acha que vai vender 500 vezes mais Ele quer fazer o teste Com mil vezes mais O dobro Do que ele acha Que vai vender E no fim das contas Ele vende 50 vezes mais Então a gente Tem que ter Muito cuidado Com esse número Ver com o histórico Quanto que subiu No ano passado Porcentagem Do tempo normal Pra ter um número Exato Pra você não Jogar dinheiro fora Sem subir Num monte de máquina Desnecessariamente Pegar problema Que nunca vai acontecer E dar uma segurança Pro cliente Falando Ó A gente testou Com isso daqui O seu número Tá incluso Nos nossos testes E Então ok Tem clientes Que até brinca Ó A gente vai fazer O teste aqui Com vocês Mas é só Porque o pessoal Quer Vocês são a API Que nunca cai A gente nunca viu A ItaliPost caindo Isso é algo bem legal Fruto de um trabalho Que vem de anos É bem legal Escutar esse feedback Dos clientes Isso que você falou É sensacional E Eu fico pensando O que fazer Pra Montar um sistema Pra aguentar Toda essa volumetria Como trabalhar A visibilidade E priorizar Problemas Porque problemas É normal Acontecer Qual o segredo Disso aí Os Os né Eu acho que é os Cara Eu acho que vai existir Um ponto Mágico Em que você Peste Que você vai conseguir Suportar esse número Isso daí O primeiro ponto Então Eu não te daria um ponto Eu te daria Um passo Pra você descobrir Eu acho que o primeiro passo É você sentar Com sua analista De IKEA Espero que ele seja Carequinho assim Tenha uma barba legal Que nem o Jordan E você fala Meu Vamos testar esse negócio E aí Você executa isso daí E começa a pegar Os gargalos É importante Você trazer isso Bem próximo Ao real Não executar testes Que não são Parecidos Por exemplo Nós temos A API de cotação A gente trabalha Com talvez um pouco De cache em algum momento Então Imagina a gente Fazer cotação Que bate 100% Em cache Cara Isso não é a realidade As coisas vão mudando Nos nossos clientes Então As pessoas colocam Alguma coisa No carrinho de compra E agora Eu tenho uma nova cotação Porque mudou o peso Então é importante Que você executar Um teste Interno Nesse caso Que seja Muito próximo Da realidade ao seu cliente E aí Cole as métricas E tem muito dashboard E está muito de olho Por exemplo Nos dashes E nas métricas Que Sei lá Qualquer que seja Que o seu provedor De cloud Forneça No nosso caso Nós estamos Na AWS Então a gente tem ali CloudWatch E outras ferramentas Que nós usamos Para entender O nosso sistema Onde que a gente Pode estar tendo Algum tipo de garante E aí Atuar pontualmente Priorizar O que a gente Acha Que é Mais importante Que traz mais risco Ou que não Traz tanto Ou APIs Que a gente sabe Que vão ser muito usadas E aí Fazer essa priorização E atacar pontualmente Você pode ir Desde o nível De alguma configuração Até determinado método Que tem um gargalo ali Porque você passou Alguma métrica Forte ali dentro E você Viu O que tem ali E foi tudo Que a gente fez Durante esses Dois anos Para hoje chegar E Cara A gente pode fazer Um Black Friday Sem receio nenhum Quer fazer uma manhã A gente faz Sem problema nenhum Um cenário muito diferente Que a gente tinha Dois anos atrás Três anos atrás Certamente Tem bastante trabalho Em ter caches Caches em memória Nos servidores Nossos servidores São bem grandes Se a gente olhar Se a gente olhar Para o mundo Kubernets Ele que sobe Os podzinhos Lá Com Meio giga De RAM A gente tem servidores Bem grandes Para ter esses caches Em memória A gente tem toda A base de CEP Dos correios Em cache Contratos Com transportador Tem cache Também com Redis Para a cotação Ser rápida Para a gente Ser totalmente Independente Do banco de dados Assim Pelo menos Para a parte De cotação Tem um tuning Em todos os selects Porque as vezes O desenvolvedor Faz o select Funciona no QA Funciona em tudo Na hora que cai No ambiente produtivo Com milhões De acessos Assim por dia Se faltou Um índice ali Ele pode derrubar O banco E o sistema inteiro Então Tomar cuidado Com todas As coisinhas A gente pegou Nessa brief Aquele CEP autocomplete Tem um negócio Quando a gente recebe Eventos de tracking Que faz isso A gente viu Que quando ele Tenta autocompletar Ele estava Topando a CPU Você roda local E isso Está funcionando Rapidão Você põe lá Na produção A máquina Vai para o espaço Para o negocinho Simples Você troca o método Do Java Para comparar direito Fazer as coisas Resolve Mas até achar isso É um belo trabalho É um baita desafio Acho que isso Que você falou É 60 mil requisições Por minuto Por minuto Com 100 milissegundos De resposta Se você subir O seu crudizinho É bem difícil De conseguir Como Eu fico me preocupando Como escalar isso O que se preocupar Porque Com essa volumetria Com essa volumetria De requições Por minuto A grande possibilidade De eu fazer Um outscale horizontal Da minha aplicação E começar a devolver R$500 Para o meu consumidor Quais as preocupações Que vocês Têm No dia a dia Na hora de escalar A sua aplicação Horizontalmente Por exemplo Cara Eu acho que A preocupação Que você tem que ter Para alcançar Esse tipo de resposta E tudo mais E minimizar Os impactos Que você pode ter De problemas E etc Minimizar As suas dependências Acho que Esse é um dos Grandes segredos Das APIs Da Intellipost Principalmente Essa de cotação Que a gente Tem bastante orgulho As dependências Dela A gente O Jordan comentou A gente depende Somente do Redis E não é só um nó São vários nós Com uma arquitetura Distribuída Então quando você Faz algo Com poucas dependências Obviamente Você tem menos Pontas Onde pode quebrar Claro que Nós temos Outras APIs Que dependem Do Redis Do banco Talvez De alguma fila Específica Ou de algum Outro micro serviço Então você tem Que tomar muito cuidado Hoje está muito Nessa coisa De micro serviço Né Nessa É tudo micro serviço Mas quando você Cria um serviço Que depende De tantos outros Aí você Acaba criando Um problema Para si mesmo Que agora Como é que você Mantém Isso daí Funcionando Com essa Disponibilidade Precisando escalar Será que você Escalou um desse Mas será que o outro Está escalado também E aí você vai ter que Escalar várias Ao mesmo tempo E pode começar A trazer um drawback Para você Então Acho que um dos Grandes segredos Nossos É minimizar A dependência De outros módulos E de infraestrutura Então principalmente Nessas APIs Que a gente Que são bastante Importantes Para o nosso cliente E que recebem Uma maior quantidade De porrada Ao longo do dia E principalmente Ao longo Da Black Friday Isso E também A gente teve Um bom trabalho De testes Para saber Quantos requests Um servidor aguenta A gente também Conseguir controlar O auto-scale Com base No número De requisições E não só No hardware O CPU Pode estar de boa Mas a gente sabe Que aquele servidor Aguenta uns Por 7 mil Requisições por minuto Mais que isso Eu tenho que escalar Então a gente consegue Configurar o auto-scale Também certinho Com isso Dando a famosa Gordurinha Que teve também Um trabalho Para fazer A aplicação subir Rápido Também Foi de De 7 a 20 minutos Para 1 minuto e meio Então a gente sabe O tempo Que demora Para ter esses picos O quanto uma máquina Aguenta E o tempo Que demora Para essa máquina Subir E também Não é só testar Só a máquina A máquina serve Mas os periféricos Aguentam Se eu subir O número de requisições O meu cache No Redis Vai aguentar Ele vai dar conta As filas Que precisam Falar Com os microserviços Então é O microserviço É muito bonito Mas também aumenta A complexidade Dessas coisas Eu trabalhei muito Com testes de performance Em outros setores E sempre tem uma pontinha Que não está preparada Ali Que uma equipe Não foi avisada E sempre cai Tudo que você testou Está funcionando Mas cai uma pontinha Que você não imaginava Acho um ponto Do Jordan Foi legal Ele falou Do quantidade Que os periféricos Aguentam Acho que o negócio Que eu sempre falo É que o volume Muda realmente A regra do jogo E cara O seu sistema Ele só é escalável Até o ponto De menor escalabilidade No jargão comum A corda vai estourar No lado mais fraco É basicamente isso Identifique isso E se possível Minimize Então minimize O laço Nessa corrente E identifique Qual que é O mais fraco É até lá Que você pode ir Não adianta Você poder escalar 15 EC2 Se você vai ter que Inserir tudo Num banco Que é um só E não aguenta Isso que é importante Até falar Para os QAs Quem quer ser QA Não fica focado No seu time Foca Tudo que tem em volta Da arquitetura Nos mínimos detalhes Seja curioso Você conhecendo ali A arquitetura Você sabe Aquele negócio ali Ninguém levantou E pode dar erro ali E geralmente É onde está erro Fugiu um pouco Do mundo Do seu time Quanta informação rica Para a galera Que está escutando O nosso Orando de Juiz De hoje Quantas formas De aumentar A disponibilidade Dessas aplicações Isso que o Jordan Estava falando Eles atendem Toda essa volumetria 50, 60 mil Requisições por minuto Atendendo 100 milissegundos De resposta Com legado Na micro serviço Isso aí É fantástico Você estava falando Ali de um tempo De 19 minutos De redução De startup Dessa aplicação Acho que isso aí Principalmente quando você está Escalando Essa aplicação Horizontalmente Com esse tempo De resposta É impossível De você atender 20 minutos Já era 20 minutos Passou 20 minutos Se esquece Aí você perde Principalmente Numa empresa Que oferece software Como serviço Você perde O seu time Ela vai trabalhar Com outra empresa É Na hora de iniciar Essas novas instâncias Cada segundo Conta Realmente O que você está falando Tem bastante sentido Cara Começou a subir As minhas cotações O meu cliente Fez uma promoção Em algum programa De televisão Começa a vir Cara 20 minutos Acabou a prova Do programa E acabou a promoção Então é tempo demais Se você está Querendo escalar Um sistema Né Então Nesse ponto Cada segundo Conta E aí você pode Ter ações Dentro do código E cara Tem muitas ações Até fora Por exemplo Uma ação Que a gente trouxe Muito ganho Né É por exemplo De onde A sua imagem Está fazendo O download Por exemplo Onde está A imagem Do docker Que vai subir Né Putz Está na Virgínia Está em São Paulo A sua aplicação Roda onde Considere isso Porque se Você está rodando A sua aplicação Em São Paulo Mas está buscando Alguma informação Da Virgínia Tem uma latência Maior Né Para Abrir essa conexão Dentro da AWS Por exemplo Que é o que a gente usa E baixar Então às vezes Trouxemos para São Paulo Já tivemos um ganho Ali de x% alto Tuning de query Para poder carregar Algum cache Ou etc Ou está carregando O necessário Dá para fazer Um lazy load Em algum outro lugar Né O que que você Quer atender Tão rapidamente Então por exemplo Às vezes Se você não está No mundo De serviços E você está subindo Algumas features Juntas Então você sabe Que tem coisas Ali dentro Que talvez Poderiam ser carregadas Depois Né Então carregue O necessário Para você atender O que você quer E aí você pode Trabalhar Dependendo do framework Você pode trabalhar Com o profile Para carregar Determinada opção Do seu sistema E outras não Em diversas formas Depende do framework E aí você pode trabalhar Para usar o tempo Com muita inteligência Não carregue tudo Se não precise Considere que Regiões São importantes Você está carregando Uma coisa De um lugar Na outra Cada segundo Conta Para que o cliente Tenha uma boa Experiência Da sua aplicação Só reforçando O que o Cristian Falou né Que a gente Tem a famosa Frase lá né Roda o teste O arm up De carga Para esquentar As máquinas Antes de rodar O real A gente não tem isso Quando uma máquina De cotação sobe Ela já sobe Tomando porrada De todo lado Então a gente Já tem que subir Essa máquina Com os cashes quentes Para ela entrar No jogo Sem aquecimento Então isso é um ponto Muito importante também Legal Show de bola E aí eu fico Me perguntando né A gente está fugindo De um SLA Baseado em uptime A gente está falando SLA baseado Em tempo de resposta Como é lidar Com tudo isso No dia a dia Tem o lado bom E o lado ruim O lado bom Se dá algum pipoquinho Seja em 10 cotações Tem cliente Que já liga Falou O que aconteceu Falou Por que que não está respondendo Fala Mas o uptime Está em 99.9999% Não Deu 3 cotações Aqui em tempo De resposta Tem coisa errada Então isso Além das nossas monitorias A gente já é avisado Em tempo real Pelo cliente Esse é o lado bom E o lado ruim Os clientes ficam bem Isso a qualquer hora do dia Qualquer hora do dia De madrugada A pessoa liga para o suporte Aí você vai ver Não tem nada errado Deu alguma coisa assim De rede Alguma coisa com a Amazon É muito complicado Esse lado Acho que é importante Você trabalhar com o P90 Você tem que considerar Muito cuidado com o average O average normalmente Não representa a sua realidade E vai te dar alguns Dados incorretos Falso positivo Ou falso negativo O que é muito perigoso Nesse caso Foi um falso negativo Poxa O nosso cliente estava Caramba A cotação de vocês Está ruim Não está Acontecendo problemas Aqui Eu estou vendo no gráfico Só que o SLA dele Estava muito baseado Em uma cotação específica Então De milhares de cotações Ele pegava 300 Se aconteceu Algum problema Durante uma hora Ele falava Vocês estão com problema Mas o P99 dele A gente estava atendendo 99,9% das sequestras Em Abaixo de 100 milissegundos Para ele O que para a gente Representa 16 milissegundos Normalmente Então Sempre trabalhe Com a média correta Para você até poder Apresentar isso Para o seu cliente E poder enxergar juntos Ao consenso De que Temos um problema Ou não E às vezes Esse problema É do lado do cliente Ele tem A rede Tinha gente Chamada Virgínia Em São Paulo E queria 100 milissegundos Nem pela rede interna Da Amazon Daria muito certo Teve clientes Que a gente acompanhou Os testes O cara nos calou Os pods Os pods Estavam demorando Para processar A cotação E falavam Que a culpa Era nossa A gente tinha que Sentar com o cara Mostrar os gráficos Fazer uma cotação Na regra interna Ou uma na internet E faz uma Para o cara ver Ah realmente Tem problema Aqui dentro Então é É muito sensível Trabalhar com Tempo de resposta Como essa ali E se contar Com as monitorias Que a gente tem Teve uma Black Friday Que a gente colocou Um gemeter Para tocar um vídeo Quando desse Mais que 50 milissegundos De monitorias Para ter o aviso sonoro Quando a gente Estava em Warhol Cada um Escolhia um vídeo Lá para tocar Sempre um meme Então A gente acaba Se divertindo Com isso aí Para não ficar louco É bom Quer dizer Que está vendo bem Quer dizer Que alguém está Escolhendo um meme E se as coisas Estivessem pegando É monitorar um ambiente Que nem esse É algo bem agressivo O que que Geralmente Vocês usam De ferramental Para tudo isso Cara Log Com certeza É uma parte Fundamental Para você entender O seu sistema Apesar que Você tem que Tomar muito cuidado Porque um sistema Com muita requisição Gera muito log E acaba isso Sendo um problema Por si só Como é que você Gerencia Gigas e gigas De gigas De geração De log Todos os dias Então Isso acaba sendo Um problema E um sistema Um ecossistema Por si só Para se gerenciar Então você tem que Escolher muito bem As ferramentas Hoje aqui Na Intrepost Para esse tipo De coisa A gente usa Stack LK Básico E funciona muito bem Bem configurada Ela funciona muito bem Você não precisa Fazer coisas muito Fancy Muito Fora da curva Para você ter As informações Para poder trabalhar Para poder trabalhar A stack LK É excelente A gente usa ela Para muita coisa Acompanhar Muitos problemas De produção Fora isso Use bastante A parte de cloud Que ela oferece Então Nosso caso AWS Tem o CloudWatch Dentro dela Ele tem todas As monitorias De infraestrutura Então Banco de dados Elasticache Que é o Redis É próprio EC2 Existem monitorias Muito boas Lá Que você pode Plugar E ter um entendimento Bom do que está acontecendo No seu ecossistema E ferramentas de APM São sempre bem-vindas Se você conseguir Tê-las Com certeza Elas te dão Muitos insights Algumas Como a gente Que a gente usa Aqui O Instana Ele te dá Até o tracing Da chamada Então você consegue ver Poxa Essa chamada Chegou aqui Passou no banco X Depois bateu No cache Y E agora Foi para a fila Inclusive Se for interessante Interessante Se estiver Habilitado Ele até mostra O que aconteceu Com uma determinada Mensagem Numa outra Thread Então são Bem interessantes De ser avaliado Se possível Se tiver budget Com certeza Vale a pena Colocar as ferramentas De APM Porque eles Economizam muito tempo De debug E de geração De log Que as vezes Nem precisava existir Então Vale bastante a pena Investir Até para Que o seu time Não fique Focado Nisso Em criação De debug Ou criação De log Para entender Alguma situação Rapidamente Ele olha E consegue entender O que está acontecendo Se tem alguma latência Algum select Específico Não é Então sempre vale a pena Investir em uma boa Ferramenta de APM Ainda mais para Muitas requisições Para pegar Aquele método Que está Estourando a CPU O select Que está sem índice Ou o endpoint Que faz Dez chamadas Para o banco Que poderia ter feito Uma Ou na verdade Nenhuma Porque aquela informação Estava em cache Então há muita coisa Que você pega De código legado Que o APM Te ajuda Fala Pô O que a gente está Batendo no banco Se existisse Isso no cache Aí você evita Muitos problemas Com Com alto Número De requisições Legal Lembrando que Eu Imagino que Essa Essa quantidade De requisições Potencializa Esses problemas Não é uma coisa simples Então Quanto mais Ferramentas Acho que isso Que vocês falaram É mega importante Usar Cada pedacinho Estou vendo E cada fornecedor Oferece Um pedacinho Que atende Vocês Que misturando Conseguem Ajudar Vocês Como um todo Legal Pessoal Obrigado Por chegar Nesse finalzinho Desse hora De Juicy De hoje Esse nosso podcast Vitaminado Tem vagas Para trabalhar Com vocês Como que Com certeza Temos oportunidades Em abertas Eu posso Você que até deve ter Talvez Alguma coisa Nossa Do site Que a gente Usa Se não me engano É o Gulp Não me venha Me perdi Agora Em qual Que é o site Que a gente Usa Mas com certeza Temos bastante Oportunidade Para back-end Para front-end Quando nós Somos um pouco Mais focados Nossa linguagem Principal Para quem Não conhece EntreliPost É Java Vou passar Para você William Você pode Colocar Depois Embaixo Até Um artigo Que eu escrevi Sobre As nossas Stack Então Você consegue Acompanhar Bastante Qual linguagem A gente usa Qual banco Quais versões A gente usa O que a gente Faz agora E o que a gente Pretende fazer No futuro Acho que dá Para dar um Insight Bem legal Para o pessoal Do que a gente Faz no interiPost E da complexidade Que a gente Tem Acho que é Um up Numa carreira Bem grande Alguém Júnior Entrar Temos oportunidades Para Desde júnior Até de Pessoas mais Sêniors Ou a nível De spec Então Tem bastante Espaço No interiPost Para crescer Com essa complexidade Que a gente Tem Não se assustem A gente As pessoas Júnior Vem Olha tudo isso Fala Meu Deus Latências De 16 mil Segundos Como é que a gente Atende Cara Aqui a gente Dá todo o suporte Para júnior Para pleno Para que ele Possa entender Cada Partezinha Do sistema E o crescimento Dele E aí Conforme o crescimento Dele técnico Vai aumentando Ele vai podendo Contribuir Com diversos insights Também Show de bola Eu diria melhor Pessoal Não se assustem Pelo contrário Aproveitem Trabalhar com essa galera Fazer tudo isso Então Imagina o crescimento De carreira Que você vai ter Cris Como que a galera Encontra você Deixa seu último recado Seus contatos Cara Eu estou no LinkedIn Acho que o meu contato Profissional Está bem lá Meu nome é Christian Dodner Provavelmente você vai me encontrar Vou pedir para você Deixar Na descrição do vídeo Talvez Para o pessoal Encontrar Se estiver Interessado E não conseguiu Encontrar Alguma oportunidade Cara Fique à vontade Ou se tiver alguma dúvida Aqui do que aconteceu Da nosso bate-papo Eu vou ter todo o prazer Do mundo Em explicar um pouquinho Melhor Seja num bate-papo Ou num chat Acho que Evoluir a galera É sempre importante Tem muita gente boa Chegando no mercado Dentro de posts Tem bastante porta E oportunidade aberta Para esse pessoal Mais novo Como eu já falei O pessoal mais novo E o pessoal que já está Mais preparado Também Para esse tipo De desafio A gente tem Bastante oportunidade Show Show de bola Deixe seus contatos Aí Jordan Inclusive Fala aí Do viking das cervejas Viking das brejas É o mais importante Depois vem o Decade Brincadeira da parte Eu tenho o Instagram Chama viking das brejas O objetivo do Instagram É tomar mil cervejas Fazer o que há De mil cervejas Diferentes Estamos procurando Patrocinadores Cada vez mais caro A cerveja E no LinkedIn Estou lá como Jordan Herbert Como o SRE Da Intelipost Podem mandar mensagem Lá também A gente tira dúvidas As indicações Breche até dá Para fazer alguma coisa Com meu gosto Não dá não Fazer isso com uísque Cara É literalmente pagar Para bancar Eu sei como que é A William Toma uísque Com energético Faz parte Faz parte Pessoal Obrigado Pela participação Do nosso Orang de Juiz De hoje Foi um prazer Conversar com vocês Tenho certeza O conteúdo Foi muito bom E até a próxima Pessoal Deem o feedback Para a gente Digam se vocês gostaram Deem sugestão Peçam conteúdo E até semana que vem Valeu pessoal Valeu 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 Valeu